Foi inaugurado na manhã dessa quinta-feira o Centro Municipal de Educação Infantil Deputado Caio Nárcio Rodrigues da Silveira no bairro Santos Dumont 2, em Governador Valadares O espaço totalmente interativo tem capacidade para receber 180 crianças de 1 a 4 anos Nossa equipe acompanha, tá aqui a reportagem, pode balançar O Centro Municipal de Educação Infantil Deputado Caio Nárcio Rodrigues da Silveira Localizado no bairro Santos Dumont 2, foi inaugurado na manhã desta quinta-feira Os ambientes são encantadores, salas interativas, coloridas, banheiros adaptados para as crianças E claro, o parquinho para muita diversão A instituição começa a funcionar em fevereiro do próximo ano Ao todo, são 180 vagas disponibilizadas para crianças a partir de um ano O secretário municipal de educação, José Geraldo Lemos Prata, conta que o local vai ajudar muito a comunidade É uma região que nós temos uma carência muito grande de vagas para alunos da educação inicial, dos anos iniciais E quando nós fizemos o levantamento, a construção desses prédios aqui ao lado Então nós tínhamos uma demanda muito grande e uma carência de ofertas de vagas Então essa escola vem suprir para os anos iniciais essa carência de vagas E nós já estamos com a área separada para construirmos também uma escola para os anos finais Para que, bem aqui ao lado também, para que nós possamos atender realmente a demanda da região Mariana Coelho ficou fascinada com cada detalhe Ela pretende matricular o filho de 4 anos na instituição A dona de casa mora no bairro Santos Dumont 2, bem pertinho da escola A mãe acredita que neste ambiente o desenvolvimento do filho será ainda melhor Fica mais fácil para mim, porque eu moro aqui no finalzinho da rua E porque aqui a área é mais ampla, sabe? A gente vai se sentir muito mais acolhido, os brinquedos, sabe? A localidade, o arejado, sabe? Eles vão ter mais oportunidades de se divertir, de se exercitar Porque muitas vezes a gente não tem como levar num parque, num lugar Aqueles brinquedinhos ali, eu achei tudo muito lindo O investimento para a construção do Centro Educacional Infantil Com todos os equipamentos foi de 5 milhões de reais Segundo a administração municipal Ainda de acordo com o prefeito André Merlo Os recursos vieram do próprio município A Secretaria da Educação que conseguiu economizar E a gente conseguiu fazer essa bela crente para essa região de Santos Dumont Aqui com recurso próprio O nome do Centro Municipal de Educação Infantil Faz homenagem ao deputado Caio Nárcio Rodrigues da Silveira Que morreu aos 33 anos em agosto de 2020 Segundo o prefeito André Merlo O ex-parlamentar contribuiu bastante com a educação em governador Valadares E ele nos ajudou muito em relação à educação Ele foi o presidente da Comissão da Educação lá na Câmara Federal E naquela ocasião nós não tínhamos deputados que nos representavam no federal E ele assumiu esse papel na época E ajudou a destravar tudo que a gente tinha travado da educação em Brasília E aí depois com a perda dele a gente resolveu homenageá-lo aqui Claro que a gente queria que ele estivesse aqui hoje Mas estamos eternizando o nome do deputado Caio Nárcio Que foi muito importante, ele não é daqui Ele é do Triângulo Mineiro, mas trabalhou muito por Valadares A família de Caio não pôde estar presente Mas o pai enviou um vídeo agradecendo a homenagem Eu quero agradecer a cada um de vocês Dizer que essa obra tem um significado especial E ela tem tudo a ver com o Caio Porque sua maior satisfação era cuidar de crianças e da educação Por isso essa homenagem se remexe ao caráter de especialista Caio não teve a oportunidade de conhecer sua filha Ana Que estava com apenas 4 meses na barriga da mãe quando ele morreu Mas vai ser uma alegria enorme poder trazê-la aqui E mostrar que seu pai trabalhou para que 180 crianças fossem atendidas nesse centro O prefeito André Merlo e o secretário municipal de educação Trabalharam juntos para a construção do local Não escondem a felicidade de ver que o projeto deu certo Ficou linda, ficou maravilhosa E venho visitar aí quem não conhece A educação nos faz sonhar 24 horas por dia Então, quando a gente realiza o sonho é uma emoção incomensurável E viva a educação, né? Viva a nossa cidade Viva a nossa cidade